Olá, eu sou o Bruno Gontígio da Unicanal e nesse vídeo eu vou responder para vocês a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que eu sempre recebo aqui que é qual é melhor para vender, Mercado Livre ou Shopping? Eu recebo quase todo dia essa pergunta e normalmente quando eu recebo muito uma pergunta, o que eu faço? Faço um vídeo porque aí a pessoa me pergunta e eu só mando o vídeo, beleza? Então é o seguinte, nós vamos responder aqui principalmente quatro perguntas. Qual vende mais, qual é mais fácil vender, qual dá menos problema e em qual deles você consegue se diferenciar mais, se diferenciar da concorrência, beleza? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre Marketplace, lojas virtuais, Shopping, Mercado Livre, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Vamos descer agora para o computador que eu vou responder essas perguntas em detalhes para vocês. Então galera, para poder mostrar na prática aqui para vocês, eu estou aqui no meu Blingers Analytics. Para quem não sabe, esse é o sisteminha que a gente desenvolveu para auxiliar quem usa o Blinger, para fornecer relatórios mais precisos. Se você tiver interesse também em ter um Blinger Analytics na sua empresa, na descrição aí do vídeo tem as informações, beleza? Então é o seguinte, olha só, aqui você pode ver, eu vou pegar aqui só esse ano aqui, vamos pegar aqui 2021 e vamos tirar esse mês aqui que ainda não acabou. Vamos tirar aqui dezembro fora, só para a gente ver a distribuição de faturamento nosso aqui. Basicamente, aqui os Marketplace que eu mais vendi, que são Mercado Livre em primeiro lugar, depois Holist, Shopee, B2W, Magalu e Amazon. E embaixo da Amazon aqui, depois vem algumas lojas virtuais que a gente tem, Via Varejo e AliExpress. Para mim, esses são os melhores Marketplace para vender quem só queria essa resposta. Eu ainda vou pontuar, claro, cada Marketplace, qualquer vantagem entre Mercado Livre e Shopee, mas já adiantando mesmo a conclusão aqui, eu acho que você tem que vender em todos. Pelo menos nesses seis aqui, que para mim são os principais, que é Mercado Livre, Holist, B2W, Magalu, Amazon e agora AliExpress, porque eu sinto que tem muito a crescer ainda. Então vamos lá, eu até anotei as perguntas aqui para não me perder. Qual vende mais? Vocês vão ver que a gente, 48% das nossas vendas estão concentradas no Mercado Livre. E eu não recomendo que ninguém tenha um índice igual esse aqui. Metade das vendas vendendo em lugar só. Eu já comentei esses outros vídeos que o meu trabalho aqui, é claro, vender cada vez mais em todos os lugares, mas também diminuir aqui esse percentual do Mercado Livre que está muito alto. Se eu pegar, vamos pegar aqui os últimos meses, aí vamos pegar, pegar aqui, sei lá, novembro e dezembro. Você vê que até aumentou, apesar de que a minha ideia é diminuir, ele até aumentou o Mercado Livre e a gente precisa tratar isso aqui. Está a Shopee com 10% em segundo lugar aqui nesses últimos dois meses. Então é o seguinte, galera, vamos voltar aqui com o meu bloquinho de notas. Qual vende mais? E aí tem uma grande questão. O Mercado Livre dá frete grátis acima de produtos de R$ 79. Produtos acima de R$ 79 vendem mais no Mercado Livre. Vendem bem mais no Mercado Livre. Produtos abaixo de R$ 79 vendem mais na Shopee. Em via de regra é isso. Claro que não é uma regra que vale 100%, mas normalmente funciona assim. Você pode até ver a diferença de ticket médio meu de venda do Mercado Livre para a Shopee. Enquanto o meu ticket médio no Mercado Livre é R$ 205, o meu ticket médio na Shopee é de R$ 60 nesses últimos novembro e dezembro. Não dá nem dois meses aí. Então você vê essa diferença. Eu acompanho muitos alunos meus, eu converso sobre as vendas e tudo. E o pessoal que trabalha com ticket médio menores, normalmente ele vende mais na Shopee que no Mercado Livre. Normalmente quem tem tickets maiores, como é o meu caso, acaba que realmente o Mercado Livre está muito na frente. Mas aí a gente está vendo já uma tendência da Shopee começar a vender alguns produtos mais caros. Claro que isso, eu acho que ao longo de 2022, a Shopee pode crescer bastante ainda nessa faixa de ticket médio. Então basicamente é isso. Produtos acima de R$ 79, vendem mais no Mercado Livre. Abaixo, vendem mais na Shopee. Mas é claro que muda muito em função do seu nicho, do tipo de produto. Inclusive até do público-alvo. A Shopee, na minha visão, tem um público-alvo, uma galera de classe média para baixa. Eu não vejo, eu não entendo que a galera de classe alta ainda esteja comprando na Shopee. Então pode ser que seu ticket médio seja baixo, mas seu público é para classe A, por exemplo. Pode ser que mesmo assim você venda melhor no Mercado Livre. Beleza? Qual é o mais fácil vender? Na minha opinião, sem dúvida, o Mercado Livre. Para mim, o Mercado Livre tem a melhor plataforma de todos os marketplaces. Até porque eles já estão aí há 20 anos. Só que eu vendo no Mercado Livre já tem 17. Então, enfim. E a Shopee mesmo entrou no Brasil tem pouco mais de um ano. Eu não sei quando que a Shopee começou lá fora. Mas enfim, esses outros marketplaces todos aqui. B2W, Magalu. Tudo veio de 2015 para cá. Então são relativamente novos considerados com o Mercado Livre. A plataforma do Mercado Livre já foi uma porcaria no início, né? Quando a gente começou a vender lá. E claro que ele foi melhorando. E hoje eles têm, com certeza, a melhor logística. Com certeza, a melhor plataforma. Legal que eu falei que logística eu não tinha pensado. Vamos falar em logística, tá? Vamos pôr aqui mais. Qual vende mais? Nós já falamos. Qual a melhor logística? Sem sombra de dúvida, o Mercado Livre, tá? O Mercado Livre, a logística é top. A Shopee tá muito atrás, tá? Inclusive, quem tá sendo obrigado pela Shopee a sair dos correios e entrar em transportadoras, tá tendo muito problema, tá? Graças a Deus, a gente aqui não teve. Eu não sei se a gente deu sorte pela transportadora que eles colocaram. A gente foi a log. A gente realmente não teve problema. Migrou. Tá tudo 100%. Deu tudo certo. Mas o pessoal que se deu branco, a Sequoia, né? A galera que tá usando a Sequoia tá tendo muito problema, tá? Nessa migração, quando entra. Muito problema mesmo. Então, aqui não tem nem dúvida, né? Mas a Shopee vai abrir sua distribuição. Tenho certeza que a Shopee vai melhorar isso muito ainda nesse ano de 2022. Mas hoje não tem nem comparação, tá? A logística do Mercado Livre é infinitamente melhor. Voltando aqui, então, né? Qual é mais fácil vender? Então, sem sobra de dúvida, é mais fácil vender pelo Mercado Livre, na minha opinião. Qual dá menos problema? Aí a gente entra na mesma coisa. Nesse prazo, nesse tempo todo que o Mercado Livre tá no mercado, com certeza o Mercado Livre dá menos problema, tá? Então, na Shopee tem problema de logística. Na Shopee, muita gente no início tem dificuldade, às vezes, pra sacar o dinheiro. Apesar de que essa parte parece que já tá tranquilo, né? Pelo menos não tem recebido mais gente reclamando sobre isso. Enfim, é uma plataforma nova e não se compara, ainda dá menos problema. Tem questões de disputa, que é mais complicado e tudo, tá? E qual você consegue se diferenciar mais? Aí, na minha opinião, a Shopee ganha de lavado, tá? Porque o Mercado Livre, basicamente, você tendo um anúncio bem feito, né? Com palavras-chave, fotos e etc. Basicamente, você vai tentar se diferenciar apenas por preço, né? Apenas por preço. E, claro, tem o Ads também, que era uma porcaria, que agora é bom o Ads do Mercado Livre, tá? Já na Shopee, não. Já na Shopee, você tem uma infinidade de recursos que você pode aprender a trabalhar e vão te fazer vender bem mais. Tem o chat, que é muito bom. Tem diversos recursos de marketing, né? Inclusive, eu fiz um vídeo recente, vou até deixar na descrição aí, falando desses recursos. E nos próximos dias, eu vou soltar aí vários vídeos sobre como trabalhar esses recursos, tá? Até a nossa venda lá realmente tá muito ruim, né? Você vê até que em quantidade, não, né? A questão é valor, porque o ticket médio é muito baixo. Mas eu comprei bastante produto novo nessa faixa de valor que vende bem na Shopee, tá? E eu, implementando todas essas ferramentas que eu vou implementar e vou mostrar tudo pra vocês, eu tenho certeza que as vendas da Shopee nossa vão aumentar esse percentual aqui. Então, basicamente, é isso, cara. Qual é o melhor? A gente tem que analisar isso. Qual vende mais? Vai depender do seu ticket médio. Maior de 79, certamente, Mercado Livre. Menor de 79, maioria das pessoas vende mais na Shopee. Qual é a melhor logística? Mercado Livre disparado na frente. Qual é mais fácil vender? Eu acho o Mercado Livre, até porque tem essa questão de todas essas... Que é a vantagem aqui, né? Qual você consegue se diferenciar mais da Shopee? É a vantagem da Shopee, mas ao mesmo tempo, ela é um pouco mais difícil, né? Porque você, pra conseguir vender legal e tudo, você vai ter que conhecer ferramentas que no Mercado Livre você não precisa de ter o conhecimento. Qual dá menos problema? Mercado Livre também, sem dúvidas. Até pela toda a história dele, todo o tempo que ele tá aí, já deu problema pra caramba. Já deu problema pra caramba. Mas agora dá pouco. Normalmente, o problema que tem é umas contas banidas aí. E alguns produtos que estão na categoria certa, ele fala que tá errada. Fora isso, é muito pouco problema. Então, galera, é basicamente isso. Eu recomendo que vendam nos dois de qualquer modo, tá? E mais, né? E mais os outros que eu citei aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de dar o joinha e se inscreva no nosso canal. E clica no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. E me conta aí no campo dos comentários. Qual você vende mais? Qual você gosta mais de vender? Você concorda com a minha análise? Essa é a minha análise, né? Não necessariamente é a verdade absoluta. Ou você pensa alguma coisa diferente do que eu falei aqui. Ou até esqueci de falar. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.